E aí gente, ligados na PokéZone? Esse vídeo é bem rápido mesmo, pois hoje eu vou divulgar a vocês uma novidade. O primeiro torneio de Fake Mons do YouTube. Sim, no torneio. Mas como é que ele vai funcionar? 16 participantes vão disputar batalhas de mata-mata, no qual o fake o mais bonito, interessante ou legal ganha. E é você quem decide o melhor. Lembrando que todas as arcs entrarão na nossa Fake Cadets do canal. Pra participar é simples, comente no post do torneio e envie sua arte no nosso e-mail pokézonebr.gmail.com e na descrição aqui do vídeo até o dia 31 de janeiro. Pra você que é membro do grupo Pokémon Plastic News no Facebook, tem mais tempo pra participar até o dia 9 de fevereiro. Então, o que você está esperando? Tem talento em desenho? Uma grande criatividade? Quer divulgar sua arte ao público? Ou quer apenas competir? Participe!